Estamos aqui com Maria do Socorro. Maria do Socorro, nessa celebração de hoje, a festividade de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é a Padroeira da Bahia. Como a senhora vê essa celebração? Qual a expectativa dessas missas com o bispo, o arcebispo? É uma festa muito bonita, a festa da Imaculada Conceição. Foi decretado o dogma da Imaculada Conceição. E ela é Padroeira da Bahia. É uma festa em que todos os baianos participam com muito fervor, com muito amor. Nossa Senhora é a nossa protetora. E este dia é um dia muito bonito, que todos participam, é feriado. É um dia realmente de rezar e de pedir a Mãe de Deus pelo nosso país, pela nossa Bahia, que é linda e maravilhosa, que ela continue protegendo.